Como é o seu nome mesmo? Geraldo. Parece nome de gente importante. Tu sabe que tu tá protegida aqui, né? A dona Diana falou que vocês estão precisando de uma pessoa. Que tipo de serviço você faz? Eu sou doida por ti. Eu acho que nem eu e nem tu estamos protegidos aqui. Então, há uma paz pra lá eu sentiência minha próxima vez. E então, a gente conhece minha vida. Eu trago pra você. Eu tenho que ter uma razão de ela. Eu tenho que ter uma razão de você. Por que eu tenho que ter uma razão de ela? Eu tenho que ter uma razão de ela. Obrigado.